Eu sou Eva, boa tarde a todos, sou Eva Cacica da aldeia Sajijacu e estou aqui com Eva Portiguara e mamãe. Eva, ela já vem há muito tempo procurando encontrar a raiz genóloga dela e mamãe, ela está com 81 anos e a gente cada dia que ia se passando, a gente vinha tendo conhecimento de que a gente tinha um parentesco com Eva Portiguara por questão de raiz familiar, que a gente vem descobrindo, vem estudando. E hoje Eva esteve aqui pela tarde mais cedo e esteve conversando com mamãe e descobriu que o irmão do meu avô João Marreca era o meu avô João Marreca e o irmão dele, João Redondo, Pedro Redondo, Claudinho que chama ele de Pedro Redondo é da família de Eva Portiguara, dos pais de Eva Portiguara e estavam aqui para mamãe contar dentro de vocês todos aqui na frente de Eva Portiguara para fazer de fato esse reconhecimento do nosso povo aqui. Então assim, eu queria que a senhora falasse, né, porque eu estou assim meio em choque eu estou realmente em choque, porque quando eu vi o nome Claudinho Agora não. Quando eu vi o nome Claudinho, na certidão de casamento da minha avó porque no certidão de casamento da minha avó estava lá o pai Pedro Claudinho do Rego aí me chamou a atenção Claudinho que é da sua família e aí eu disse, e a minha avó, mãe Dina que era Alexandrina lá de Goianinha. Aí então, aí eu vim mostrar para a senhora, né, aí eu fiquei olhando para a foto do seu marido com o marido e aí eu fui mostrar a foto do meu pai Aí comprovou que era da sua família mesmo, ainda tem parte com a nossa família tanto com a família dos Marreca, né, dos Claudinho, como as do João dos Santos, né, também que parte aqui da área de Sagi e também da Bahia de Traição, né, que lá a gente tem o pessoal de Dedinha que também é da família dos Claudinho, né, do Claudinho, do Mataraca, do Mataraca também e Goianinha, do Rodeiro também, Pedro Velho, Napituba, Bahia Formosa, Canguaretama Canguaretama que não tem a família dos Marreca Então, a gente estudando essa raiz, enfim, agora a gente tem esse conhecimento de Mamânia que é uma contadora de história da cura realidade e que a gente tem esse parentesco, finalmente e ela vai aí dar a sua palavra pelo conhecimento que ela tem Olha, é para dizer, né? Olha, quando eu conheci esse homem, o avô de Eva, o avô de Eva, eu estava com 13 anos de idade uma festa que houve na Mataraca, aí ele veio, morava em Caissara, namorou com uma moça em Goianinha e ele casou com essa moça de Goianinha, ele contando essa história para a gente Aí ele veio visitar uma família que tem no Mataraca, que ele chamava Defonso e Maria Aí eu chamava Maria de Cobrinha, porque o marido dela era assim, que ela se chamava assim Aí a gente começou a conversar, começou a conversar e disse, eu vim visitar a minha família Aí ela se chamava assim, e você? Aí Zé Pô perguntou para ele, e que família você é? Ele disse, eu sou Pedro Claudinho, mas meu apelido chama-se Pedro Redondo Pedro Redondo Pedro Redondo Aí pronto, isso é a maior festa, isso aí voltou todo mundo na Mataraca na casa da minha cobrinha A apoia da minha família, você apoia da minha família, disse, eu vim atrás da minha família mesmo E como agora estou muito feliz, porque estou comprovando, essa aqui é minha esposa, eu casei com ela de Goianinha Aí eu saí de, da gambeleira, eu saí da gambeleira junto dos meus irmãos, da minha família Fim com a família para Caixara Acho que nesse tempo, acho que foi bem comprado, porque a senhora andava comprando com essa tarefa com os cantos, né? Para trabalhar com escravo Aí só sei que eu fui, vim depois, fui transferindo para Goianinha Quando cheguei em Goianinha Aí comecei a gostar de uma moça, namorei com ela e casei com ela Essa daqui que é a minha esposa Aí fui abraçada por todo mundo lá no Mataraca Até por a gente que a gente conhecia aí, nunca tinha A gente vai abraçar todo mundo lá na casa de Maria de Cobrinha Que é prima Que é irmã de Dito Como é? E a irmã de Cezé Claudino Ela é irmã de Cezé Claudino Cezé Claudino morreu bem veinho Aqui Ai, ai 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 só sei que ela chegou aqui na minha casa procurando saber Ai procurando se eu sabia, ai comecei a contar a história a ela Ai nós conferimos o retrato do meu marido O retrato do meu marido era a cara do pai Com o pai dela Ai só sei que confirmou, tá tudo certo agora a Sérgio Esqueira Que tem uma Eva fora do Brasil Mais duas agora Mais duas, né? Ai, ai Meu povo, eu quero falar aqui pra vocês sobre essa situação Que pra todos aqueles que falam que Eva Cotiguara Ela não tem raiz indígena, ela tem sim E quem tá confirmando aqui Porque a gente já vinha suspeitando Desde o início que ela falou Quando falou da família dos Claudino E a gente já vinha estudando isso Eu já vinha estudando há tempo com ela Junto aqui com a minha família Ela tanto faz parte da família aqui dos Claudino Como do João dos Santos E também que ela é prima de Jaumir Fica sendo prima de Jaumir III, Jaumir de Nen Porque os pais, a mãe de Jaumir Já pega parentesco pro lado do pai de Eva Cotiguara Então aqui tá a história verdadeira da Eva Cotiguara Tá mamãe com 81 anos O que a gente tá falando aqui Eu quero falar e quero deixar claro pra todo mundo Que isso não tá sendo a história inventada Qualquer pessoa que estiver pensando que é mentira Vem aqui, que minha mãe tá graças a Deus Vem de saúde pra confirmar essa história junto com a gente E tem a documentação, né? E tem a documentação mais provando Tem o estado de óbito da minha avó Tem a certidão de casamento da minha avó Com o nome do pai dela, Pedro Claudino E o nome da minha bisavó Que é a esposa dele lá de Goianinha Que era conhecida como Mãe Dina Sim É justamente isso Essa é a verdadeira história da família da Raiz de Eva Cotiguara Então cadê meu cheiro? Minha prima É minha prima Minha cacica Vai pro outro lado pra falejar Aí eu posso dizer agora Você é minha cacica Oficialmente Quem mexer com ela Mexe com a gente também É o formigueiro, né? É o formigueiro Essas moleques que tem o facão É o formigueiro Legenda Adriana Zanotto